E olha eu aqui, de novo, sejam muito bem vindos ao Universo Duffy Hunters. Bora mais, bora lá jogar. Vanshark de novo. Vamos tentar fazer aquele troféu que eu deixei de fazer no outro vídeo, no último vídeo. Que aqui em capítulos, como brutal né, vamos lá. Vamos tentar fazer ele, é meio chatinho né mano. Mas como é que eles nos acharam aqui? Ah, eles estão há semanas na minha cola, achei que tinham desvistado. E o que você fez para irritar o pessoal? Ah, é uma história meio longa. Ah, eu estou tentando pegar um tiro no coco. E aí, 150. O pessoal não vai muito com a sua cara, né? Menos papo, mais tiro. Depressa, Sully. Menos papo, mais tiro. Tem que tomar um certo... Tem que tomar um certo... É... Um e quente nos caras. Tem que tomar um certo cuidado. Ah, eles estão subindo a bordo. Ah não, você não vai. Ah, ele já está ferido. Ele feriu, não realizei o combo e já feri ele. Deixa ela matar ele. Eu acho que dá. Não, ela matou ele. Ele não falha o combo. É uma merda. É uma merda. Aqui a gente ganha um combo. Eu acho que eu perdi a sequência. Que ele ficou ferido, o outro lado. Zé, o Mônifácio. Ele ficou ferido e ela matou ele. Consegui, mamãe. Especialista brutal. Aí, tá mesmo? Sem mirar. Derrota os inimigos sem mirar. Eu botei dois. Oh meu Deus, Drake. Aquele ali tem um tipo de lança-foguetes. Pô, não acertou isso ou não? Vamos sair aqui então. Não parece bom. Não parece bom. Mais um troféuzinho, né? Aqui é assim, filho. O que é? É tudo na raça. Capítulos, eu acho. Vamos para o capítulo 4? Tem um troféu aqui. Eu acho que eu quero fazer do lança-foguete. Tá nas armadilhas. Vamos lá. Pode fazer qualquer sequência. Eu vou fazer aqui. Ah, estranhos tentando me matar. O mapa num avião pegando fogo. A Helena desaparecida. Talvez morta. Ah, que maravilha. Ótimo começo, Nate. Acho que eu não chegará nessa armadilha. Acho que é lá pra frente. Bom agora, sem se preocupar, hein? Pelo amor. Fala aí. Aqui tem a tesouros. Ótimo começo. Você acerta o coco Vai contabilizando Então a gente vai fazendo tudo Em um Tudo em um, menino Ele está ali Você vai pagar por isso Ei A gente vai chegando A gente vai chegando A gente vai chegando Vai fazendo, vai chegando Estou perto das armadilhas Aqui vai ter inimigo Já tem alguns inimigos Então tudo na cabeça Tudo na cabeça Depois tem o Soféu lá doce Ai, não Porra, essa eu nem vi Você é louco Deixei mais perto ali Não tem chance Só o contadorzinho ali Subindo Foi e jogou certinho Ai, não Vem cá, Bulley Oh, Bulley E agora? Deve acertar aquele Ei, Bulley Ah, apareceu mais cara Tem vários caras aqui Aumentando a contagem Regressei Vontade de atirar o barril Dá vontade Já caiu morto Dá vontade de atirar o barril Você não imagina Bem no meio dos olhos, Anjin Pode sair, Bulley Ele tá ali Partirem pra matar Aqui é bom Esse capítulo Tem bastante inimigo Como é que eu sempre Me meto nessas Um lugarzinho Atirem Atirem Bem no meio Isso foi Errou Não Ele tá sem munição Pior que tô mesmo Falou certinho Se protege Gastar munição agora Agora é sem mirar Se for as outras armas Só sem mirar Essa aqui é boa pra fazer sem mirar Com a minha Tem um tesouro aqui, só pegar! Aqui tem alguns inimigos... Façam ele parar! Ele está ali! Ele está aqui! Mais inimigos! Ainda ele! Comimos! Vamos ter convivido! Não vai perder a vida! Estou vendo ele! Traz ele! O que é isso? Eu já perdi você! Tirem! Ele está aqui! Ele está aqui! Acabe com ele! 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 Morreu! Que tal essa? Pelo amor de Deus! Não era tão durão, afinal! Calma aí, Bully! Eu só quero os tiros na cabeça, Bully! Eu só quero os tiros na cabeça, Bully! E bem 2! Bem no mínimo! Central birrar! Aqui, olha! Agora está aí! Vamos matar rápido esse cara! Ah, que tal essa? Tá aí, 250 tiros no coco, é nóis, Bully. Rápido, né? Agora sem mirar, sem mirar, tem uma arma específica, a 12, porque a 12 ela espalha, é bom fazer com ela. Tem um troféu aqui sem mirar, tá bom? Só chega junto, ó! Hum, ó! Ele tá ali! Nossa! Come isso! Vou explodir! Come isso! Come isso! Não, 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 não! Que bom esse capítulo, vou fazer esses negócios de... iluminação, eliminar os... os capangas. Esse aqui é bom! Não lembro onde sobe agora. Tem que subir ali! Acho que é aqui mesmo! Não lembro onde sobe. Não lembro onde sobe. Não lembro onde sobe. Tem que subir ali! Tô vendo ele! Você tá morto, boleto Ótimo Tome com ele! Façam ele sair! Você já tá morto! Peguei você! Não! Tem uma que é... Tem durado, será? Tá bom! Mostra a cabeça! Ótimo Merda Você tá morto, boleto? Ai, não Você já tá morto! Ali! Atrás de... Peguei você! Ele não tem chance! Que beleza! Eu acertei ele! Lá vamos nós! Dois! 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 Deve ter uma unida e doze! Então essa, herói! Oh, eu acertei ele! Dois! Deve ter uma unida e doze! Deve ter uma unida e doze! Deve ter uma unida e doze! Ótimo Deve ter uma unida e doze! Pertinho dele 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 Pertinho dele